Fala meus brothers, Johnny aqui começando mais um vídeo dando uma upada no guerreirão e vou falar pra você o que eu acho que fica legal, então começando mais um Diário do Guerreiro Bom, let's embora então, dar aquela upada no guerreiro e o nosso guerreiro Sabaoth, ele tá da seguinte situação, galera 185 de PP, né, tá legal, bacana, pá e o que eu preciso nele, o que eu posso, cara, o que eu posso melhorar no meu guerreiro Bom, já falei pra vocês que a primeira coisa que vocês tem que melhorar no guerreiro é a questão do encantamento, né Guerreiro ele tem que ser tanque, cara, não adianta ele dar muita pancada e não aguentar tomar pancada Guerreiro é sempre alvo, guerreiro tá lá pra segurar o agro, segurar as pancadas Então no caso do PVP, eu gosto muito de resistência e debilitação Guerreiro, eu boto assim, evasão, evasão de crítico, resistência de debilitação Um pouquinho de sucesso de debilitação, né, você não vê uma resistência, vai um sucesso legal Pra entrar melhor as skills E mais o que que eu coloco no guerreiro? É crítico, é isso aí Porque o guerreiro, quando ele acerta um crítico, meu amigo, é loucura Então, ó, outra ideia que eu dou pra vocês Constituição, cara, constituição é muito importante Só que você vai começar a precisar do reishi heróico, né Quando isso aqui chega do Goku, no 58, no 59, ele vai pedir 100 reishi heróico É caro, tá, constituição é bem caro Inclusive quando você for comprar um personagem, dá uma focada se a constituição dele, se tá legal, né O xi é aquela parada, né, que tá bem baixinha, é postura do sapo Eu vou tentar fazer o máximo de fluido mineral que eu puder Porque isso vai ajudar demais aqui no PVP, tá A postura do sapo ajuda demais, ó Redução de dano crítico, aumento de dano crítico Lembra que eu falei que o crítico é importante? Porque quando o guerreiro crita, é uma pancada violenta Como é que você vai conseguir esse fluido corporal? Cara, isso aqui é sorte E temos uma mandinguinha aqui, ó O que que a gente faz, ó Você vai criar material remédio Aí você vai aqui, ó Um Dois Três Dois Um Rapaz, mas tem uma cabeça de porco enterrada aqui no castelo de bichon, cara Peraí, deixa eu ir aqui pro centro espiritual A mandiga tá no centro espiritual Então basicamente eu vou preparar o guerreiro, galera É... Pro PVP, né É questão de tesouro do PVP Do... De espírito do guerreiro O que que eu gosto? Eu gosto disso aqui, ó Resistência de debilitação Resistência de debilitação E sucesso de debilitação Se você puder pegar um vermelho desse, cara Tá lindo, né Tenta fazer isso Que vai ficar legal É... Algumas pessoas colocam HP Esse guerreiro aqui, ele tá meio zoado Tá vendo? Ele tem... Ah, o sucesso de derrubar Legalzinho e tal Ele tá meio zoado Eu tenho que preparar ele porque ele não tem tesouro Quando eu peguei esse NFT Ele tava full PVE, cara Full, full, full PVE Então tem que dar uma melhorada nele É... E vai que vai Né... Codex Vamos lá no Codex Vem aqui, ó Coloca aqui Eu gosto, tá, galera Evasão Ó, esse daqui dá pra gente craftar Esse daqui é mais 7 Eu dou uma olhadinha no mercado Não tem Mais 8 Dá uma olhadinha no mercado Tem? Não, não tem Às vezes o item tá aqui, ó Esse aqui, ó Vamos ver se tem Não tem Aí você vai ter que tentar encantar com as pedrinhas amarelas, né? Né? Não tem jeito E... Ah, Johnny, mas eu não sou de clã dominante O que que eu faço? Cara Não tem caô Tem que vir no mercado Aí tem aqui, ó Pedra misteriosa, ó Tá saindo 2.2 Né? Beleza E quanto que tá saindo uma pedra amarela? Tá saindo a 42 Ou seja Vai sair a 22 de gold Cada pedra Você pode comprar um pack E tentar amenizar esse custo Fazendo o que? Vendendo as pedras amarelas Que você tem tradável, né? Ó aqui, ó Liquidação Histórico de liquidação Olha lá Eu vendi aqui, tá vendo? Peguei e vendi As que eu conseguia tradar Eu vendi Então acaba que É, diminui um pouco Esse peso Do teu personagem Vamos colocar aqui sorte, ó Vamos botar o set de sorte Criar Criar material Olha lá 1 2 Opa 3 2 1 2 Eu acho que dá certo isso aqui Porque tem um roll, tá ligado? Ele fica rolando ali Pra dar certo ou dar errado Vai muita coisa Cara, vai muita coisa pra fazer isso aqui Então é algo que você tem que E energia, né? Vai energia pra caramba Então é algo assim Muito difícil E caro, tá? Muito difícil e caro Fazer A postura do sapo ali Rapaz, dá uma perda de ligação Com o servidor Ô, maravilha Teve a manutenção agora Então o servidor ainda tá zoado Aqui a gente vai gravando Vídeo em um, cara E já arrumando o outro já Aproveita, galera Deixa aquele likezão maroto aí Pra dar aquela moral Beleza? No dia que eu estou gravando Tem guerra Vamos ver o que vai dar nessa guerra Ó, tá dando bom, hein? Tá dando bom Vai sapecando Eu vou fazer bastante aqui, ó Vamos ver quantos eu vou conseguir Ó, já tá acabando Já tá acabando o meu elixir Tá vindo Ó, só dá pra fazer mais um Beleza Quantas gorduchinhas a gente conseguiu? Eu venho no ti aqui, ó Deu Tinha uma aqui, né? Duas, né? Deu 14, cara Consegui 14 É... Você pode botar redução de dano crítico Ou redução de dano de habilidade Vou colocar redução de dano crítico mesmo Ó Cara, é muita coisa É muita coisa E a postura do sapo, galera Vai ser bom pra vocês no PVP Tá bom? Isso aí vocês podem ter certeza Legal Legal, legal Tá feito, bonito E tal Constituição Agora É... Eu dou prioridade pra evasão E depois eu coloco defesa De feitiço Ou defesa física O problema do defesa física É que vai rechir heróico Também Então é um pouco complicado Vai ficar mais caro, né? Criação Vamos ver Posso criar? Não, não posso Não, não posso O que você faz? Dá uma olhada Você tem elixir da vida pra craftar? Se você tiver Dá uma olhada no mercado Vem aqui, ó Reixir Reixir Né? Ó Tá 10 de gold Esse aqui vai ser 86 Mas o material Então não vale a pena Então se você quiser optar Você opta por comprar aqui Ó Vamos comprar um pouquinho, vai 32 4 Ó Beleza Isso daqui Por que eu acho que vale a pena Você investir Um pouco nisso daqui? Isso aqui você não conta com a sorte Isso daqui é Tá ali e acabou Tá ali e acabou Entendeu? Você tem um negócio O pedaço do nishifre Ou você crafta Ele Se você puder craftar Se você tiver O nishifre aqui pra craftar Ou você faz o que? Ou você compra Na loja Na loja espaço-tempo Que são aquelas Aquelas moedinhas Que você pega É Fazendo Praça mágica Você vai fazer praça mágica Você vai estar ganhando isso Pico também dá Deixa eu pegar aqui, ó Cinquenta e seis Que eu preciso Eu guardei Pra fazer exatamente isso Cinquenta e seis Legal e ó Mais esquiva pro pai Se o cara não consegue Te acertar, cara Vai ser bom, né? Você vai aguentar Mais espancada Tá Fora isso O que a gente vai fazer? Vamos fazer uns códex Né? Vamos fazer códex Aqui do que der E tá maneiro, cara Botinha Quanto que tá? Não tem Ó Redução de dano de habilidade Vamos ver Tem Tem, mas tá caro pra caramba, né? Vamos lá então Evasão A botinha não tem Esses aqui eu vou craftar, né? Às vezes você compra o item Ah, eu não tenho pra craftar, Johnny Às vezes você compra o item Ó Quatrocentos e cinquenta Caraço, né? Às vezes você compra o item Mais barato E Tenta ficar O pão do ele Sei lá, né? Aqui essa botinha Mais dois Não tem no mercado Vamos ver aqui Se eu tenho ela na bag Aqui Ó Não tem Aí você não tem jeito Você vai ter que ir lá no No dump No artesão Tentar É dele Tentar craftar E ficar encantando 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 Galera, esse é um processo Demorado E um processo Que você vai precisar De muito recurso Não é um processo barato Então se você for Equipar o teu guerreiro Se prepara, cara Porque pra ele ficar fino mesmo Você vai gastar uma grana Se você for comprar um NFT Olha o códex Quanto que a gente já tá de códex aqui? Tá um pouquinho mais Porque eu já andei upando o códex, tá? 576 Vai upar mais um pouquinho Porque eu já fiz mais algumas coisas Mas Olha o códex Olha a constituição Olha o teu TI Né? Porque Vai gastar uma grana violenta Outra coisa O TI 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 10 Aqui, ó Legal, né? Vou gastar muito recurso Pro 11 Vale a pena? Não Não vale Porque você vai gastar aqui, ó Muita gorduchinha A não ser, cara Que você já tem um material aqui Já tá beleza Sua constituição já tá 12 Legal Você vai lá E vai fazer teu TI Vai aumentar teu TI Você vai ganhar pouca coisa de atributo Mas ganha alguma coisinha É pouca coisinha Mas ganha Então, ó Evasão Defesa Sucesso de debilitação Principalmente resistência, né? Se vier sucesso de debilitação Beleza E um pouquinho de crítico Como é que você vai conseguir esse crítico? Na postura do sapo Aqui, ó Na postura do sapo Você consegue aumento de crítico E redução de crítico Quando alguém te bateu Bom, eu espero ter ajudado vocês Eu vou continuar aqui Preparando meu guerreiro Porque hoje Hoje é O dia que eu tô gravando É quarta-feira Tem guerra Galera Muito obrigado a todo mundo Que tá participando aqui do canal Pelo teu like Quem quiser entrar em contato Tá aí o e-mail Lembrando Lives na Twitch.tv Barra Live do Johnny Eu vou ficando por aqui Valeu Valeu